Fletiu aqui com viola, prende viola, levantou viola, pra fazer, Adiel, Adiel, gol! Campeão mundial do Sub-17 pela seleção brasileira, foto com arma ao lado de Ronaldinho Gaúcho, gol em cima do Barcelona, campeão da Copa Comembol e campeão brasileiro. Atuando como meio campo, Adiel se destacou e foi colocado como grande promessa do Santos. Mas afinal, que fim levou Adiel com a verdadeira história da foto ao lado de Ronaldinho Gaúcho? Então fica tranquilo que eu vou te contar tudo, mas antes, já aproveita pra se inscrever agora aqui no canal e receber mais outros paradeiros de outros diversos jogadores, tá beleza? Adiel de Oliveira Amorim, ou apenas Adiel, nascido em Cubatão, São Paulo, em agosto de 1980, surgiu nas categorias de base do Santos e foi colocado como mais uma jovem promessa do nosso futebol com um potencial diferenciado. Jogando ainda pela categoria de base do Santos, Adiel foi convocado pela seleção Sub-17 pra disputar o Mundial e com direito a gol. Adiel se sagrou campeão, mas uma foto armada ao lado de Ronaldinho poderia passar uma outra imagem da jovem promessa santista. Promovido ao profissional em 1998, Adiel continuou a se destacar. Marcou o último gol santista até então contra o Barcelona, se sagrou campeão pelo Santos e com 20 anos foi emprestado a time japonês. Em 2001, Adiel retornou ao Brasil. Foi novamente emprestado, dessa vez ao Taubateri ou Botafogo de Ribeirão Preto. Retornou ao Peixe, mas logo foi negociado com o Shonan Balmere do Japão. Atuando por lá seis anos, Adiel se destacou, virou o ídolo do clube, atuou por 192 vezes, marcou 51 gols. Afinal, foi com Adiel em campo que a equipe conseguiu o acesso depois de 12 anos. E foi ele também que marcou o gol de número 5 mil do clube. Após deixar o futebol japonês, Adiel tentou a sorte na China em 2012 e em 2015 estava de volta ao Brasil para defender o Juventus de São Paulo. Por mais uma vez, Adiel se destacou, conseguiu o acesso da equipe e já em 2017 decidiu se aposentar pela portuguesa Santista. E a imagem que ficou guardada que muitos tiveram foram a da foto de Adiel segurando uma arma ao lado de Ronaldinho Gaúcho. E dali muitos acharam que seria mais um jogador perdido, mas a verdade é que a arma foi comprada na viagem da seleção. A arma era de brinquedo e foi tirada uma foto pessoal do jogador. Fato é que o jornalista teve acesso à imagem tirando uma foto da foto prometendo a Adiel apagar a arma e usar a imagem por apenas estar ao lado de Ronaldinho Gaúcho. E até hoje a foto circula em brincadeira nas redes sociais, mas a verdade é que Adiel foi um jogador que sempre soube cuidar da sua carreira, mas infelizmente ele fez seu nome mesmo bem distante do Brasil. Mas me diz você, você lembra de Adiel? Diz seu comentário, ele era ou não era um verdadeiro jogador diferenciado? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã, obrigado.